A aviação é um assunto tremendamente sério e, por exemplo, verificando os registros da aeronave, sim, ela estava com alguns problemas. Ela estava com o certificado de aeronavegabilidade que nós chamamos suspenso, já tinha até algum tempo. Então, essa aeronave, ela apenas poderia decolar se fosse para fazer uma vistoria técnica ou algo do gênero, uma manutenção autorizada para que ela fizesse um giro em solo para que depois fosse liberada para o voo. Então, de fato, a condição técnica dessa aeronave estava irregular. Agora, transportar combustível, né? Dessa forma ali, isso é proibido, né, professor? Também, você não pode transportar esse tipo de combustível dessa forma, né, dentro de uma aeronave. E até mesmo quando você vai colocá-la como carga, a aeronave tem que ter uma especificação em suas operações que fala o transporte, inclusive, de cargas perigosas. Agora, já se sabe, né, o que pode ter acontecido ali, como é que funciona essa investigação? Olha, antes de mais nada, eu estive no local, lá do acidente, o piloto, ele conseguiu pousar muito bem, apesar de todos esses fatores, ele não cortou um fio de eletricidade sequer, mas, mesmo assim, nós vamos ter uma investigação que vai ser iniciada pelo Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Nós vamos ter também a atuação de fiscalização da ANAC, em cima disso daí, porque, afinal de contas, a ANAC vai querer saber quem autorizou o voo, quem era o seu operador, quem que era o piloto, como é que se deu, afinal de contas, essa operação e onde é que foi parar a aeronave. Então, pode ter certeza que a ANAC já está trabalhando e o Centro Nacional de Investigação de Acidentes também. Professor, quando nós, quando eu falo nós, quando a gente se envolve em um acidente grave, alguma coisa, pode até ter a carteira de habilitação apreendida e ser proibido de dirigir. Num caso desse, o piloto pode ser pulido de que forma? Vamos lá. O piloto, sim, ele pode ter a sua habilitação para esse tipo de aeronave suspensa, e dependendo da irregularidade, da gravidade até mesmo caçada. E também nós temos que verificar se quem estava no comando dessa aeronave, até mesmo se ele teria alguma habilitação válida. Então, tudo isso daí será checado pela Agência Nacional de Aviação Civil e, como se fala, constatando demais irregularidades, não pode ser descartado que, além das multas dos autos de infração, que com certeza eles virão, também pode ser aberto algum procedimento criminal investigatório. É claro, eu não vou ser irresponsável de passar algumas informações que eu recebi aqui, mas, inclusive, algumas pessoas do setor aeronáutico falaram que o Lars pede para a Polícia Federal entrar nessa história, porque esse combustível, ele teria um destino suspeito. Não vou falar, não vou revelar fontes, mas é estranho, né, professor? A gente vê 250 litros de combustível numa aeronave que estava proibida de voar. Bom, é claro que tem acontecido apreensões de algumas aeronaves, né, dentro do estado de Goiás também, em outros estados, pode ser aeronaves que, pelo fato de estar com o seu certificado de aeronavegabilidade, como nós chamamos, né, suspenso, vencido, ou talvez até mesmo caçado, em alguns casos, essa aeronave talvez ela possa ir para alguma região de fronteira, talvez ela possa ir para alguma fazenda também, tá, onde pode operar até com maior liberdade, enfim. Isso daí realmente são suposições que nós temos. Agora, você não decola pesado se realmente você não for dar um tiro mais comprido. Agora, isso, obviamente, são ilações. É claro, né, que as investigações vão apurar isso daí. Então, compete a nós aguardarmos o resultado do Centro Nacional de Investigação de Acidente Aeronáutico. É, inclusive, as pessoas que estão aí do setor chegando a levantar suspeitas de que esse combustível seria levado para um aeroporto clandestino na região, já que tem muitos aviões que vêm ou vão para Bolívia levando ou trazendo drogas, mas isso tudo são suspeitas ainda e estão sob investigação. Somente a partir da investigação feita pelos órgãos oficiais, a gente vai poder dizer se tem ou não algum tipo de ligação. Agora, esse helicóptero estava proibido de voar por questões técnicas ou de documentos? Uma coisa acaba sempre levando a outra, né? Nesse caso, por exemplo, ele estaria, salvo engano, com certificado de aeronavegabilidade suspenso, vencido. Então, isso daí, a questão dele estar sem as revisões atualizadas, isso daí o impediria de voar. E nós temos que lembrar que aeronaves não é igual carro, porque os carros você leva em qualquer oficina, no local de uma amiga, às vezes você mesmo arruma. Agora, essas aeronaves certificadas, principalmente os helicópteros, dependem de um centro de manutenção que seja certificado, reconhecido pelo fabricante do equipamento e também que seja certificado pela Agência Nacional de Aviação Civil. Então, são manutenções caras, são manutenções periódicas, que você tem que fazer pelo menos uma vez ao ano, uma grande manutenção, onde você realmente levanta vários itens, né? Você confere o que está acontecendo com esse equipamento. Sem dizer também que, no caso dessa aeronave, que é uma aeronave que nós chamamos de apistão, a cada 50 horas, a cada 100 horas, no caso de helicóptero também, nós temos os ciclos. Então, a necessidade de você estar fazendo todas essas manutenções, é que faz violares, que inclusive a aviação seja o meio de transporte mais seguro do mundo. E tem que ser dessa forma. E é rigidamente fiscalizado. Agora, nós temos que alertar as pessoas que estão fazendo operações irregulares, de toda forma, que a própria Força Aérea, ela tem fiscalizado com cada vez mais frequência. E também os aviões radares da Força Aérea têm sido muito diligentes. O número de interceptação de aeronaves, sejam aquelas suspeitas ou aquelas que simplesmente não se comunicam com o centro, isso daí também tem acontecido cada vez mais. Então, eu espero, assim, realmente, que essa aeronave, ela poderia ter decolado apenas para fazer um giro, para ferir algum instrumento, fazer alguma coisa, o que por si só já não seria tão fácil de ser autorizado sem que ela tivesse dado entrada numa ordem de serviço, num centro de manutenção certificado pela ANAC. Mas, como eu falei, vamos aguardar as investigações e, graças a Deus, ninguém se machucou nisso daí. O piloto conseguiu fazer um bom pouso, né, apesar, assim, o equipamento estava pesado, você vê que ele quebrou os esquís, já foi retirado do local ontem ainda. Ou seja, né, agora vamos aguardar e esperar que a comunidade aeronáutica, como a de Goiás, que é extremamente responsável, realmente faça as melhores práticas. É, e tem muita gente, então, aqui fica o alerta, inclusive, para a Polícia Federal em relação a esse pessoal e a esse aeronave também. São suspeitas por enquanto.